Antes, apenas informo que a pedido do diretor relator, o item 9 foi retirado de pauta. Posso rechamar o item 3, processo 48.500, 6233, 2013-34. Reajuste a reforma anual da companhia sul-paulista de energia, a partir de 3 de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor José Jurosa. A CPFL sul-paulista atende cerca de 79 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 108 milhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da sul-paulista foram, em média, reposicionadas em 2,27 pontos percentuais a partir de 3 de fevereiro de 2013, sendo 6,98 referente ao reposicionamento tarifário econômico, menos 4,71 pontos percentuais relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 14,84 de 2013. Por meio de carta nº 79, de 2012, de 2013, retificada pela carta nº 5, de janeiro de 2014, a empresa encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário médio de menos 1,97 pontos percentuais a ser aplicada às suas tarifas, a partir de 3 de fevereiro de 2014, sendo menos 0,94 pontos percentuais relativos ao cálculo econômico e menos 1,03 pontos percentual referente aos componentes financeiros. Mediante nota técnica nº 21, de 24 de janeiro de 2014, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 14 da CPFL sul-paulista. Proposta essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora contra o resultado de sua revisão tarifária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 3 a 8 da pauta, que dizem respeito a reajustes tarifários. O fundamento legal está no artigo 29,5 da lei 8,987, e o regime jurídico nos artigos 14 e 15 da lei 9,427. Competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 18, da lei 9,427. A previsão contratual do reajuste tarifário está na cláusula 7 dos contratos de concessão dessas distribuidoras aqui listadas. A procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sob aspectos de legalidade e entende que esses processos estão em condição de ser deliberados pela diretoria. De acordo com a nota técnica 21 de 14, considerando como referência os valores praticados atualmente e os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado de sua revisão tarifária, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor da concessionária é de 0,43 pontos percentuais, conforme ilustrado na tabela 1. Do percentual do IRT econômico de menos 3,16, menos 3,92, dizem respeito à avaliação dos custos da parcela A e 0,076 positivo à atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a ser recuperado no ano tarifário de 14, correspondente a menos 2,35 pontos percentuais, alcançando-se o IRT médio de menos 0,5,51 pontos percentuais. Aqui tem as tabelas. Vamos passar. A proposta da variação da parcela A cumpre destacar que os custos da compra de energia praticamente permanecem inalterados, dado que o aumento dos custos relacionados ao CCR e as cotas de Itaipu e Angra foi compensado com a redução dos custos associados aos contratos bilaterais. Redução essa alcançada através da recombra de energia é preço mais vantajoso para o consumidor. Aí a tabela 3 apresenta o valor de compra de energia entre o reajuste tarifário de 13 e o atual reajuste. Então, ele dá um preço unitário menor um pouco. O valor total dos encargos setoriais diminuiu 31,31 pontos percentuais em comparação com os valores referentes ao reajuste tarifário de 13, correspondendo a um decréscito tarifário da ordem médio de 3,54 pontos percentuais. Tal componente resulta, sobretudo, da variação significativa dos valores de ESS, pois no atual processo tarifário foi atribuído o valor zero para os custos com o pagamento de ESS decorrendo de despacho por razão de segurança energética, em consequência da utilização do novo modelo de formação do PLD, contendo o mecanismo de aversão ao risco. Em relação aos custos de transmissão, observa-se uma redução de 4,9 pontos percentuais, motivada pela redução dos custos associados ao uso do sistema de distribuição da Eletro. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM de 5,73 pontos percentuais, subtraída do vator X de 3,75 pontos percentuais, referente ao período de fevereiro de 13 a janeiro de 14. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou, aliás, 0,76 pontos percentuais na composição do ERT da concessionária. O fator X acima mencionado advém do resultado da última revisão tarifária da sul-paulista. Por meio da resolução homologatória 13,90, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário destes distribuidores os valores do componente PDT e do fator X de 1,75 e 2%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B nos reajustes tarifários da concessionária de 2013 a 2015. Conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET, a definição do fator X envolve também o componente Q, determinado no momento de cada reajuste tarifário anual a ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Dados a avaliação média dos indicadores DEC-FIEC da sul-paulista entre os anos civis 11 e 12, que expurgando as interrupções decorrentes de causas extremas ao sistema de distribuição, foi de 32,52 pontos percentuais. E o desempenho relativo da concessionária ganhou o valor do componente Q de 1%, o que a ser aplicado na atualização da parcela B é do reajuste de 14% da distribuidora. Assim, o valor final do fator X foi de 3,75 e a parcela B foi atualizada em 1,98. Importa observar que, sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 2,98. Aí tem os gráficos tradicionais, o custo de energia equivale a 43,8, o custo da distribuição 40,3 pontos percentuais, o custo de transmissão em torno de 7,9 e os encargos centrais da hora de 8%. Aí na composição das receitas com tributo já, aí o custo de energia cai um pouco para 35, o custo da distribuição para 33, o custo do ICMS PIS e CONFIM 18%. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA, a neutralidade dos encargos setoriais e o ajuste financeiro decorrendo o período de reconsideração formulado quanto resultado da revisão tarifária. O montando dos componentes financeiros totalizou uma avaliação das tarifas de menos 2,35%. Em conformidade com a conclusão do processo que analisou o período de reconsideração formulado pela Sul Paulista contra o resultado da revisão tarifária com substanciado na revisão 3,90, cuja decisão do colegiado proferida à mesma data desse voto foi de alterar de menos 3,72 para menos 3,78 o reposicionamento tarifário da recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica, com efeito tarifária a ser considerado nesse reajuste. Está sendo incorporado ao IEIT de 14 o ajuste financeiro referente ao recalculo dos processos de revisão tarifária 12 da RTE de 2013, do reajuste tarifário de 13, que totalizou menos, pouco mais de R$ 112 mil já devidamente atualizados. Também cabe pontuar que no atual processo tarifário a distribuidora pleiteou um componente financeiro referente à implantação do manual de controle patrimonial do setor exército no valor de pouco mais de R$ 372 mil. Contudo, tal valor não foi considerado no caldo de reajuste em virtude do disposto da resolução normativa 367-2009, que estabelece que os custos relativos à completa implementação das instruções a que se refere o item 6 e 7 do manual de controle patrimonial serão reconhecidos regulatoriamente no âmbito da revisão tarifária periódica de 2012, década distribuidora, não havendo, portanto, amparo regulatório para o tratamento tarifário no âmbito de reajustes anuais. Na tabela 5, apresenta as diferenças entre IRT e médio solicitado pela Sul Paulista e o calculado pela CPFL, pela ANEL. Vocês podem observar que nós chegamos com uma diferença positiva de 0,43%. Entre as diferenças dos pleitos apresentados pela empresa e o IRT calculado pela ANEL, destaque-se a apuração do CVA correspondente à aquisição de energia, os valores considerados pela Sul Paulista para os encargos e o ajuste resultando dos efeitos de recursos contra a resolução 1390. Em caráter ilustrativo, mostramos abaixo a evolução da tarifa B1 residencial no período de 2009 a 2014, sendo essa trajetória comparada as tarifas fixadas em 2009 e reajustadas pelo IPCA e GPM. Dessa comparação, verifico que a evolução da tarifa é bem inferior àquela percebida no caso da tarifa 2009, fosse simplesmente reajustada pelo IPCA, ou seja, dá para verificar bem que ela está bem abaixo de 2009. Nos termos do inciso 7º do artigo 3 da Lei 10.438, com relação dada pela Lei 12.838 e regulamentada pelo Decreto 7891, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos de incidentes sobre as tarifas aplicadas nos seguintes usuários do serviço público de distribuição, geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviço de irrigação e agricultura em horário especial, serviço público de água e esgoto e saneamento, distribuidor com mercado próprio inferior a 500 gigawatts ao ano, classe rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a sul-paulista, em relação ao período de competência de fevereiro de 14 a janeiro de 14, até o décimo dia útil do mês subsequente, é da ordem de R$ 365 mil, que contempla o reajuste referente à diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 13 a janeiro de 14, bem como a previsão para o período de fevereiro de 14 a janeiro de 15. conforme o inciso 8 do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração, com vista a segurar o equilíbrio da redução das tarifas das distribuidoras, de que trata a lei nº 12.783. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a sul-paulista, em relação ao período de competência de fevereiro de 14 a janeiro de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, é de pouco mais de R$ 71 mil, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das constitucionárias de instituição. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão da resolução logatória, com objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da sul-paulista, a partir de 3 de fevereiro de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 0.43 pontos percentuais, sendo de 0.24 pontos percentuais para os conectados em alta tensão e de 0.52% para a quilos de baixa tensão, decorrendo do IRT médio de menos 5.51 pontos percentuais. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, eu acho que vale a pena destacar alguns pontos aqui. Um deles que realmente chama a atenção aqui na sul-paulista, e como sabemos, as empresas que têm o porte maior, acima de 500 de watt-hora ano, elas têm uma margem relativamente estreita no que diz respeito à gestão da contratação de energia. Mas aquelas empresas de menor porte têm uma gestão bem mais ampla. E aqui eu acho que o que é digno de registro é que, na minha percepção, a sul-paulista geriu de maneira muito apropriada. porque, se olharmos lá no gráfico do item 8, fica demonstrado que ela migrou quase que todo o atendimento de seu mercado para uma contratação no âmbito de um contrato bilateral que reduziu o valor em quase 10 pontos percentuais de um ano para outro. Então, leva ao mix de compra da energia, que é fortemente influenciado por esse contrato bilateral, para o patamar de 107, que é um patamar absolutamente baixo dentro do cenário de custo de energia de um modo geral. Então, é realmente digno de registro e até de reconhecimento e elogio pela gestão efetiva que a empresa tem na questão do custo da energia elétrica. Porque, de fato, se olharmos os gráficos lá, aqueles gráficos que mostram a composição do preço final da energia, no item 15, a participação do custo de energia é proporcionalmente bem menor do que outras empresas. Nós vamos ver, até nos outros processos tarifários, empresas que têm uma situação maior. Como aqui também a forma de contratar sugere que permite que a empresa tenha todo o seu contrato atendido, todo o seu mercado atendido por esse contrato, portanto ela não ficou exposta e não ficou também sujeita a muita oscilação no preço da energia velha, então, de um ano para outro, o custo de energia elétrica reduziu, o que é uma coisa muito positiva e não é tão comum assim, e permitiu, portanto, que a tarifa, no caso desse IRT, praticamente fica no mesmo patamar. É um IRT muito próximo de zero, o que, de novo, é muito bem-vindo e isso decorre fundamentalmente do custo da energia. Então, de novo, aqui um registro de reconhecimento da boa gestão da empresa nessa compra de energia. Importante também destacar o que o relator já comentou lá no gráfico do item 21, que o custo da energia, no caso dessa empresa, se compararmos a evolução de 2009 até 2014, ele teve uma redução importante, claro que a grande redução se deu lá naquela revisão extraordinária, que foi uma mudança estrutural do custo da energia em função da antecipação da renovação das concessões de geração e transmissão, mas ela se manteve nesse patamar baixo, graças a isso que eu acabei de comentar, basicamente, a questão do custo da energia, que nos últimos processos tem sido o item mais nervoso, digamos assim, do componente da tarifa. E realmente se comparar aqui, há uma redução importante, lá desde 2009, comparando esse horizonte aqui que nós estamos pegando, ao longo de cinco anos, a tarifa caiu, pegando aí a B1 residencial como está no gráfico, do patamar de 352 para 303, é uma redução importante, quer dizer, fosse simplesmente atualizado com base no GPM ou no IPCA, teria esse patamar que mostra o gráfico aí, de mais de 400. Então, aqui também mostra o outro aspecto importante, que o processo tarifário, de modo geral, reajuste e revisão, tem levado realmente a uma contenção e até uma redução tarifária importante. Às vezes não é percebida, quando olha isoladamente cada processo tarifário. Daí, esse gráfico que dá uma visão mais de longo prazo, ele é muito importante. Então, acho que essa questão aqui vale a pena registrar, porque realmente, especialmente a questão do custo da energia aqui, foi muito importante para esse comportamento. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista, a partir de 3 de fevereiro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 0,43%, sendo 0,24% para os conectados em alta tensão e 0,52% para aqueles conectados em baixa tensão. Isso decorre de um IRT médio de 5,51% negativo. Fixar as tarifas de energia e tarifas de uso do sistema de distribuição, aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Sul Paulista. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva. Próximo item.